Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Rodrigues, estou aqui em Campinas com a Elisabeth Zimmermann. Ela é uma professora da Unicamp, analista, psicóloga, fez a formação em dança. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da formação do analista, como para ela foi um divisor de águas. Ela vai falar um pouquinho dela, do processo dela e é inspirador. Eu espero que vocês gostem. Tudo bom, Elisabeth? Então fique à vontade. Fala bem brevemente. É uma mini entrevista. Eu, antes de fazer a formação do analista, eu fiz uma formação em psicologia e em dança. Eu achei sempre que a dança tinha uma conexão com a psique. Então, quando eu fui fazer a formação em dança na Bahia, que na época era a única faculdade de dança, eu observava como as pessoas expressavam nas improvisações, nas coreografias, principalmente nas improvisações, a sua constelação interna, aquilo que estava existindo dentro delas, além de expressarem a música. E eu observava também que fazer o trabalho de dança fazia com que elas se integrassem mais psiquicamente, ficassem mais inteiras, mais presentes, resolvessem melhor os problemas pessoais delas lá na vida externa. E antes de ouvir falar, então, em individuação, eu já presenciava algo muito semelhante no processo da dança. Não era consciente, mas tinha muitas analogias. Quando eu terminei a dança, eu fui fazer a formação com a piano e como analista. E lá eu encontrei tantas pessoas, tantas maneiras de abordar a psique. E eu pude integrar a minha vivência de dança também, através de cursos que eu dei, da minha tese final. Eu percebi que a relação entre a dança, a dança criativa, a dança que interioriza, que concentra, e a teoria, a relação do eu com o inconsciente, estava intimamente ligada. E eu continuei esse trabalho, então eu estou nesse trabalho até hoje. A formação analítica foi em divisão de águas, porque lá houve uma síntese entre tudo o que eu tinha feito antes, de psicologia, dança e agora formação mundiana. Então, eu voltei para o Brasil no fim de 86, 87, desde então eu estou trabalhando com essa forma de trabalho. Análise verbal, workshops de dança e de imaginação ativa e também trabalho em caixa de arena. Eu sinto que essas técnicas expressivas, das quais a dança faz parte, elas ajudam na integração psíquica. Elas podem acontecer junto com a análise verbal. E o que foi o divisor de águas nesse processo para você? Justamente, conhecer a si mesmo, na perspectiva de um diana, desenvolver um pensamento simbólico e poder integrar a dança nisso. Eu trabalhava com contos de fada, mitos, religiões comparadas, antropologia, e eu conseguia poder falar do corpo. Além do universo, dos símbolos e da história da humanidade, da relação sempre presente entre o eu e o inconsciente, eu pude oferecer outros exercícios, eu pude incluir a dança nas vivências de imaginação ativa. Até na maneira de apresentar o sample, a caixa de areia, às vezes eu dava um exercício de concentração para a pessoa chegar mesmo ali no cenário. Então, foi um divisor de águas porque lá as coisas não estavam separadas. Lá os diversos docentes e todos os alunos que vinham de todas as partes do mundo, isso colaborou para que houvesse uma síntese de tudo o que eu tinha aprendido e aplicado até então. Lá em Zurique? Em Zurique, no Instituto Rio. E esse processo da dança em si, meditativa e criativa, ela pode ser realizada por criança, por adolescente, por adulto? É, a dança em si pode ser realizada por qualquer pessoa. As crianças, para fazerem um exercício de concentração, elas fazem, mas elas têm que ter assim já uns oito anos, sete, oito anos, porque as crianças pequenas gostam de muito movimento, de muita atividade. Então, vale mais temas onde elas possam desenvolver criativamente situações criativas, como despertar na floresta, ou o encontro de índios com colboys, ou a viagem para a lua, né? Então, você pode trabalhar com as crianças, muitas ações, onde as ações de lábano, que mantém a riqueza do movimento da criança, podem se expressar, né? E a partir de uma idade já um pouco maior, sete, oito anos, podemos também dar esses exercícios meditativos. Mas os outros, a improvisação, o exercício de consciência corporal, são dados a qualquer pessoa, em qualquer idade, vão ser dançarinos. E eu, após esse processo, pensando na dinâmica do processo do movimento, da dança e tal, após esse processo, é possível, ou é indicado, a produção de um desenho, ou de uma pintura, ou de um escrever... Normalmente, a gente chama isso de objetivação, que ocorre sempre na imaginação ativa. Mas, depois da dança, que eu também considero uma forma de imaginação ativa, nós sempre pintamos, modelamos, escrevemos, cada um escolhe a sua forma de colocar diante de si algo do que vivenciou na vivência expressiva, né? Então, nunca dá para traduzir tudo, mas aquilo que ficou, então, um rosto, um poema, um trecho de uma história, né? É livre. E depois você partilha isso em uma roda, até onde você quer partilhar. E é interessante que forma mesmo um grupo, né? Tem temas que são... Várias pessoas têm o mesmo tema. Vai formando um vaso, vai formando um conjunto de temas. E eu trabalhava há anos com as pessoas, né? Então, o grupo vai se formando cada vez mais coeso. Mas eu posso fazer também uma vivência só, que também pode surgir vivências paralelas. Paralelas de membros do grupo, né? A própria vivência já é transformadora. Pelo fato de que o símbolo que emerge ser um carreador, né? Da temática e da energia que anima a temática, né? O símbolo que emerge, a imagem simbólica, ela nunca é neutra. Ela vem carregada de emoções, de sentimentos. Então, ela traz uma parte do que estava, digamos, preso, ou esquecido, ou soterrado, né? Ou dentro de uma estrutura de complexos que gira em torno de si mesmo, né? Então, ela aflora e traz uma parte da psíquia, né? Atual. E isso pode ser entendido, decodificado, amplificado. A partir de uma vivência dessas, você pode fazer muitas outras. O processo é contínuo. Pode escolher não fazer mais dança, mas fazer o cenário de caixa de areia. Você pode voltar, de vez em quando, a dança, mas você pode também fazer um tempo só imaginação ativa e usar o desenho, né? É tudo muito próximo, porque tudo trabalha com conteúdos do inconsciente, pessoal ou coletivo, e com a objetivação disso. Ver o alvo. Aí eu vou deixar isso cair de novo no inconsciente, ou eu vou colocar diante de mim, em alguma forma, né? Eu vi isso lá no museu, lá em Torí, que o Jung guardava os desenhos dos pacientes, né? Tinha desenhos, tinha pinturas, tinha bordados, tinha expressões do que as pessoas tinham vivido na imaginação ativa. Ele, inclusive, falava que a dança era uma forma de objetivar. Ah, isso era algo que eu ia perguntar. É, o Jung via na dança é uma possibilidade de objetivação das imagens, da dimensão abaixo da consciência. E, Elisabeth, uma dúvida que surgiu agora. Qual que é a diferença desse processo de dança, que é, não sei se dá para falar isso, mas que é mais consciente, ou o trabalho com ela é um trabalho mais consciente de uma dança, por exemplo, indígena? É, essa dança que você está chamando de mais consciente seria a dança artística? É, a que você se propõe a fazer de uma maneira. A que eu me proponho a fazer? Ou a que o pessoal da escola de dança, por exemplo, se propõe a fazer? É, eu acho que o pessoal da escola de dança se propõe a fazer. Porque a minha já não é mais segunda escola de dança. Porque na escola, no departamento de dança aqui, eu dou algumas disciplinas e fica dentro de um currículo. A proposta não é o autoconhecimento, a integração. Sim, sim. Pode até ocorrer, como antes eu corria, quando eu dava aula lá na Bahia. Mas a proposta é formar um artista. Sim. Agora, a outra que você disse... É, o que eu quero tentar entender é assim. A gente tem uma dança ritualística... Ah, a dança dos índios. Dos índios, de bairro, por exemplo. Qual que é a diferença desse processo, para o processo deles? Uma das coisas que a gente nota na dança de aborígenes, ou de tribos, nos rituais que são dançados, é que tem uma antropóloga, a Kay Hoffman, que fala que são movimentos selvagens. Mas ela não quer dizer selvagem no sentido de que ali não tem um povo, uma cultura. Mas selvagem em relação de não-domesticados. selvagem no sentido de que são movimentos vivos, que vão pra lá, pra cá, que não são utilitários no sentido de pegar um copo ou uma caneta, mas que são difusos, que podem ser muito rápidos quando se entra numa espécie de êxtase, ou muito lentos, quando se entra numa espécie de meditação ou de meditação profunda, né? Você pode observar que os movimentos índios podem se repetir durante horas, lentos ou rápidos, mas tem essa questão meditativa da repetição, como um mantra, né? E esse seria um movimento não-educado, que ela chama de selvagem, e que é muito difícil de nós ocidentais, principalmente, educados, aguentarem, aquilo incomoda, porque parece que não chega nunca ao seu objetivo, e a gente sempre quer chegar, né? E, às vezes, os movimentos estelitos, assim, quando se fossem cacoetes, as pessoas balançam a cabeça, ou são meio tortos os movimentos, né? Pra eles, significam alguma coisa, mas pra nós, parecem doentes, parecem tiques nervosos, entende? E, assim como a gente é com os tiques nervosos, que a gente procura eliminar o mais rápido possível, né? O tique, a gagueira, a gente não considera esses movimentos involuntários como expressão de algo. A gente se envergonha deles, né? E quer chegar no padrão de volta. O aborígeno indígena, o que realiza as suas danças, ele não tá preocupado com essa persona, né? Ele tá no estado de fazer o ritual, de criar, né? Uhum. Que legal. E tem essa regularidade, porque eles são, não são sempre diferentes, né? Uhum. São repetidos, né? Uhum. Você tem alguma dica que você queira dar pro pessoal que tá assistindo e pra gente ir encerrando? Bom, se vocês quiserem assistir um congresso que vai ter a minha internet em julho, né? Julho. De 14 a 20 de julho. De 14 a 20 de julho, né? Onde diversas, muitas palestras sobre a psicologia imuniana vão ser apresentadas, eu acho que pode ser uma boa dica, né? Que vão estar reunidas por pessoas, em geral, que são conhecidas, que realizam um trabalho, que você não pode confiar nelas, pessoas profissionais sérias, né? E que vão ter, você vão ter essa oportunidade de ver online, né? Quer dizer, é online. É online, é. E isso gera uma troca, né? Pessoas que estão mais distantes de onde tem esses institutos de formação, poderiam se sentir motivadas pra mudarem pra perto dos institutos, realizar uma formação e depois levar isso pro seu lugar e criarem novos institutos, né? Isso já foi feito, né? Aqui nós tínhamos bem poucos, mas são poucos. Hoje, o Instituto de Psicologia Analítica tem oito institutos, né? Desde o Rio Grande do Sul até Salvador, passando por São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília. São muitos institutos que estão se concentrando na formação. Que bom, Elisabeth. Eu queria agradecer a sua generosidade, né? De tempo, de disposição. Muito obrigado por tudo. Sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.